O Belchior foi um grande amigo meu, eu ia na casa dele muito, muitas coisas assim que a gente bateu papo, confessionais, que eu poderia contar aqui, por que o Belchior aconteceu, tudo aquilo com o Belchior, como que é isso, esse mistério do Belchior, eu sei, eu sei como é, o que que ele viveu, como ele era. Belchior era como um irmão pra mim, assim, quando ele surge com alucinação, eu tô chegando nas gravadoras com o Meu Mundo e Nada Mais, então a gente ficou muito amigo, a gente ia pro Rio junto, andava Copacabana, conversando, sei que privilégio, né, ter uma amizade com o Belchior nessa época, pô, é fantástico. Então eu me vejo, assim, em cenas que, quando eu fico lembrando, assim, como é que pôde acontecer isso, sabe, algumas químicas, assim, de conhecer a pessoa numa hora, né, o Belchior eu consegui entender direitinho o processo, o que que aconteceu com ele. O Belchior é o maior poeta da música brasileira, e o não reconhecimento dele...